Bom dia, meus amigos, minhas amigas do Nocaute. Hoje eu quero prestar uma homenagem à geração de 68, que lutou contra a ditadura militar. Os militares tomaram o poder, rasgaram a Constituição, demitiram 7 mil oficiais das Forças Armadas. Eram homens democratas, nacionalistas, progressistas. Expulsaram do serviço público dezenas de milhares de brasileiros e brasileiras. Fecharam 14 mil sindicatos, ligas camponesas, sindicatos urbanos e rurais. Reprimiram toda a oposição a ferro e a fogo, inclusive a oposição chamada liberal, burguesa. Os políticos tradicionais, como Jânio, como Lacerda, Magalhães Pinto, impuseram a censura. Liquidaram com os partidos políticos. Puseram fim à eleição direta para presidente, governadores e prefeitos das capitais e as chamadas áreas de segurança nacional. Era ditadura, crua. Os estudantes se levantaram contra a ditadura. Em 65, ao chegar à faculdade, eu encontrei um centro acadêmico fechado, até a associação atlética estava fechada. Era proibido fazer cineclube, teatro, feiras de livro. Era um silêncio. Era ditadura. Não havia liberdade. Nós, estudantes, nos levantamos contra a ditadura. Defendemos o direito de existir dos centros acadêmicos, da nossa organização civil, livre, democrática, eleita pelos estudantes, sustentada pela venda de carteirinhas de estudantes. E fomos às ruas. Nós, não aceitamos a proibição da ditadura de manifestação, de protesto. Pelo contrário, defendemos a livre manifestação, a livre organização e o direito de protestar. Enfrentamos a ditadura. Recebemos apoio de intelectuais, artistas, jornalistas, servidores públicos, de amplos setores da sociedade, inclusive dos sindicatos que começavam a se reorganizar. Foram anos de intensa luta e de grandes mudanças no Brasil. A geração de 68 fez uma verdadeira revolução social, de comportamento, costumes, cultural. Foi a música popular brasileira, o cinema novo, o teatro de vanguarda. Era a nova literatura. Uma nova forma de se expressar era o direito à igualdade às mulheres. Igualdade conosco, na luta, nas lideranças e o direito delas de decidir o seu destino, o destino do seu corpo, o destino do seu futuro. Era a geração de 68 no Brasil e no mundo, lutando contra o autoritarismo. Mas havia a luta contra a ditadura, contra a privatização do ensino, contra a elitização do ensino. Infelizmente, hoje, 80% dos estudantes universitários pagam para estudar. Caso único no mundo. E agora querem avançar sobre o ensino médio, sobre o chamado segundo grau. Privatizar, privatizar é a palavra de ordem. A geração de 68 se uniu aos operários, quando ocuparam as fábricas em Osasco em contagem. Os militares não podiam tolerar. Impuseram o país o ato de jornal número 5. Até porque reprimiam a toda e qualquer oposição, inclusive censurando a imprensa. E quando brasileiros e brasileiras se levantaram em armas contra o regime, ele deu um basta. E fechou totalmente o sistema político do país. Foi a época do silêncio, do medo. Mas por pouco tempo. Em 73, voltavam as greves. Em 74, a ditadura foi derrotada nas urnas. Em 76, 77, os estudantes voltaram a ocupar as ruas do país e a Uni foi reconstruída em 79. Em 77, as greves no ABC, pela primeira vez, ouviram uma voz rouca gritar contra a ditadura. Era Lula que surgia. Por que o povo se levantou apesar da repressão? Porque o modelo econômico da ditadura trouxe a caristia, trouxe a favelização. Porque houve uma corrida para as grandes cidades em busca de emprego e não havia investimento em saneamento, em habitação, em transporte, em creches, em saúde. E o povo começou a lutar nos bairros, nas periferias, contra a caristia. Por creches, por melhores transportes, pelo saneamento, pelo direito à habitação. E nas fábricas, os trabalhadores, frente ao arrocho salarial e a manipulação da inflação cometida pela ditadura, se levantaram também em greves, em ocupações, em lutas. E em 78, a ditadura já perderia a eleição. Mas o que fazia a ditadura? Ia mudando o sistema eleitoral. Criou o senador biônico, criou restrições à propaganda eleitoral, criou inegibilidades, criou domicílio eleitoral, fez tudo para afastar o povo das urnas. De nada adiantou. Cresceu a luta pela amnistia, cresceu a luta contra a ditadura e nós conquistamos a democracia e a Constituição de 88. A geração de 68 deixou a sua marca, deixou o seu exemplo. Muitos, inclusive, deram a vida pela liberdade e pela democracia. Hoje, vivemos novamente um golpe. E o crescimento do autoritarismo, a volta do preconceito, da censura, a volta da intolerância, o uso da violência na disputa política e, principalmente, o golpe parlamentar judicial que derrubou uma presidente legítima eleita por 54 milhões de brasileiros. Mas a política econômica e o modelo econômico que estão adotando no Brasil também está sendo repudiado pelo povo. Como eles não têm voto, como a ditadura não tinha, querem banir Lula das urnas. E querem falsear o sistema político eleitoral, tirando o povo da decisão com o semiparlamentarismo. E agora autorizam que os candidatos ricos possam financiar suas campanhas. É o dinheiro comandando as eleições. Tudo isso para impedir que as esquerdas, os democratas, os nacionalistas, os socialistas vençam as eleições. Que Lula possa ser candidato. Essa luta, como nós já vimos, vai continuar. Ela foi vitoriosa no passado, apesar da repressão. E será vitoriosa novamente. Vamos à luta. E será vitoriosa.